Oh, meu Deus do céu, bicho! Papai, oh, raiva do inferno, bicho! Seis horas da manhã, bicho! Hã? Tem um monte pra todo desse programa, bicho! Pra gravar seis horas da manhã, bicho! Ai, meu Deus do céu, sabia que era parceiro desse programa, velho doido, bicho! Quem já viu gravar seis horas da manhã, bicho! Ai, meu Deus do céu! Grava hoje, bicho! Graças a Deus, bicho! Obrigado, meu Deus do céu! Tá chovendo! Eu vou voltar a dormir! Tá chovendo! Ai, meu Deus do céu! Como é bom você desse programa! Rapaz, oh, alegria demais! Graças a Deus, tá chovendo! E quando tá chovendo, não preciso gravar! Porque a cama estraga! Ai, meu Deus do céu! Oh, cama boa! Ai, meu Deus do céu, que não vai trabalhar, meu Deus do céu! Como é que tá? Onde tá o tempo? Oh, meu Deus do céu! Tá chovendo! Ah, mesmo assim eu vou! Eu me regenerei! E aí, meu Deus do céu! E aí, meu Deus do céu! E aí, meu Deus do céu! E aí tá dormindo, Sr. Bruteza, 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 acorde Sr. Bruteza O que é rapaz? Você esqueceu que a gente ia gravar hoje Você não tá vendo, doido? Que tá chovendo? Rapaz, você me tirou do sono Eu fico com a raiva patônica de você, rapaz